Fala galera, Minutos K, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? É o seguinte, pessoal Deu problema aqui no nosso projeto, certo? O que é que acontece? Em um outro vídeo eu gravei pra vocês falando o que? Que a água estava baixando Resolvemos, foi no ar quente, beleza? Identifiquei novamente que a água estava baixando E não tinha vazamento algum E eu vasculhando, identifiquei que o radiador, pessoal, olha só Já estava pra me deixar nas mãos Porque ele ainda é original Nosso projeto é 2013 Então até que ele durou, né? E aí eu liguei pro meu mecânico Vim, né? No caminho, tudo de boa Quando eu parei o carro, pessoal Olha só Vou abaixar aqui pra vocês verem Olha pra isso Olha a situação desse radiador Eita, deu ruim, viu? Então Vamos fazer a substituição E eu vou mostrar em detalhes pra vocês Beleza? Pessoal, tiramos aqui o para-choque, né? Que precisa Porém não é esse aqui não, viu? Aqui é do ar-condicionado O radiador é esse aqui, ó O que está com problema é esse aqui Olha só Ó, aqui no pé Vamos tirar o resto Olha como estava, bem deteriorado Deixa eu focar aqui Olha só, rapaz Então em qualquer momento ele iria me deixar na mão mesmo Ó, eu pensava que era um serviço simples Deixa aí nos comentários Você que já fez esse serviço Por onde você tirou Se precisou tirar todo esse painel Como nós estamos tirando Desparafusando toda essa frente Já tiramos aqui em cima Já tirou aqui Vai tirar aqui, né? O que segura o radiador Vimos, já está tirando aqui do outro lado Já tirou aqui É um trabalho bem complexo, ó Painel central fora do local Que coisa horrível Paz E aí, Biu? Muito pepino aí, Biu? Aqui por onde o miserável me deixou, ó Trabalho, viu? Rapaz, o radiador está sangrando Olha a situação que está de radiador Aqui dentro deve estar cheio de ferrugem Olha a bagaceira Rapaz Olha o trabalho Tem que tirar o eletroventilador dele Aqui é do ar-condicionado Vou aproveitar e fazer a limpeza do sistema Por mais que eu limpe o sistema Se aqui dentro estiver acabado Não adianta nada, né? O ferrugem ali das... As canaletas, né? Vamos dizer assim Das comérs ali É Porque o negocinho aqui estava feio, viu? Ai, pai, para Fazer a limpeza Botar aditivo Deixar tudo no padrão Desde já eu peço que você se inscreva no canal Para você que não é inscrito Não paga nada, meu amigo É de graça Ajuda ao Minutos Car a crescer Ainda tem muito mais inscritos Colocou o jato aqui na tubulação Olha só como está saindo a água Então a sujeira estava dentro do radiador Então ali dentro estava toda oxidada Jogando para o sistema, né? Esse é o motivo da água ficar suja Olha, pessoal Para quem falar aqui Ah, não O motor está ruim Olha como está saindo aqui dentro do radiador Então foi ele que estava fazendo O reservatório ficar desse jeito Aqui dentro, filho Já foi Chegou o radiador novo Olha que coisa linda de se ver, rapaz Eita Vamos botar um radiador novo Isso é alegria Pessoal, o carro montado Eu tirei a grade aqui debaixo Já que eu vou trocar esse para-choque Que está em casa Não coloquei ainda aditivo Nem a água desmineralizada Porque estamos fazendo um teste Para que não perca, né? Só alegria Obrigada Para que não perca, né?